Nesse momento estamos chegando aqui, registrando aqui no açubo do Negão Foi embora A chuva que deu hoje Aqui no Estipis Bagaceira aqui Foi embora dois açubos Filmar esse aqui depois de uma ouro Vou dar uma barreirona aqui Olha o tamanho da bagaceira aqui Vamos mostrar que o outro foi embora também A chuva que deu Essa de manhã de quinta-feira Aqui no Estipis Vamos ver se a gente consegue passar aqui Pra gente ir lá pro outro açubo Foi-se embora Sou Eli aqui Está chegando aqui no açubo Pra ver o desmantelo, o babá Vamos mostrar aqui o outro açubo que foi embora também Vamos dar uma olhada aqui no outro também Vamos chegando aqui já no outro aqui Foi embora Vamos mostrar aqui Ali é o açubo dos pau-branco Lá embaixo está recebendo Essas enchentes Essa de manhã De quinta-feira Mês de maio Vou mostrar aqui também o outro que foi embora Que já é outro Já é outro açubo que Que foi embora Olha que desmantelo grande aqui É outro açubo aqui Que foi embora Tem umas rachaduras aqui na parede Mas não pode nem cortar perto Dois açubos do negão aqui Do Estipis Foi embora Vem lá embaixo do açubo dos pau-branco Recebendo esses enchentes Graças a Deus O açubo dos pau-branco A banha toda foi embora O açubo dos açubos do açubo dos açubos do açubos do açubo O açubo que sustentou os estipis na seca Comunidade na seca da água O pessoal vinha beber Pegar água pra beber Cozinhar E lamentavelmente foi embora Para os beijassubos O appreciation do açubo do açubo do açubos do açubos do açubos đem zают